Eu tenho barriga e... Tá gostando E ela cresceu bem pouquinho, assim Até que as pessoas falam Nossa, você tá de 5 meses Mas nem parece Você nem tem barriga Eu, eu particularmente, eu olhando Eu vejo que a minha barriga tá muito maior Eu vejo que o meu quadril tá muito maior O meu corpo tá estranho, sabe? Mas as pessoas não As pessoas acham que tem alguma coisa errada, né? Porque eu não tenho barriga Mas eu vou mostrar pra vocês aí Pra mim eu tenho barriga, sim O meu seio, sim, meu peito cresceu Meu peito tá com muita... Acho que não dá pra mostrar Eu tô com muita veia aqui Muita veia Só que tô com as veias muito aparentes, né? Porque veia todo mundo tem Mas minhas veias estão super aparentes Só que qualquer grávida fica O bico do meu peito, ele tá bem mais escuro Do que o normal, né? Só que isso... Isso dizem que é normal Então o bico do meu seio escureceu Meu seio cresceu bastante Até que os sutiãs não servem mais nenhum que eu tenho Cresceram bastante Minhas veias estão super aparentes E no bico do meu seio tá com... Como se fossem umas... Umas bolinhas Mas é bem no bico mesmo Não na orelha É no bico mesmo Tá como se fossem umas bolinhas, assim, sabe? Meio brancas E eu pesquisei sobre isso também E disseram que é normal Que dá isso na grávida, né? E se tá tendo enjoo, fome Enjoo Como vocês podem perceber É o que eu mais tenho Mas é por conta... Assim, eu não sei se O enjoo que eu tive esses dias Foi por conta da gravidez Ou da hiperemise gravídica Porque dizem que com 12 semanas Para Só que o meu enjoo é muito forte É... Tudo é...